Como militante do PSTU, dirigente do partido em Sergipe, como mulher, quero prestar minha irrestrita solidariedade à companheira Amanda Gurgel, vereadora do PSTU, e aos vereadores do PSOL, Sandro Pimentel e Marcos Antônio, perseguidos pela bancada empresarial da Câmara de Natal. Particularmente em relação à companheira Amanda, sei o quanto é difícil o trabalho de uma mulher, vereadora e revolucionária, que tem que se enfrentar com os defensores das grandes empresas, corporações e com os desmandos dos governos estaduais e municipais, que jogam a crise sobre as costas dos servidores e dos serviços de saúde, educação e segurança para garantir as obras da Copa. Os empresários ficam indignados quando encontram parlamentares como Amanda e os companheiros do PSOL, que não se dobram ao poder econômico e utilizam da tribuna do parlamento para denunciar falcatruas e defender a classe trabalhadora. Por isso são ameaçados com agressões físicas, punições e cassação de seus mandatos. Isso só demonstra que a democracia do Brasil é para os ricos. Quando é apresentada uma lei para beneficiar os trabalhadores e a juventude, como a do passe livre, o prefeito veta. Mas quando é para beneficiar os patrões e os governantes, os parlamentares votam rapidinho. As manifestações de junho mostraram outro caminho quando a população trabalhadora e a juventude tomaram as ruas. E depois os ensaios de greve geral de julho e agosto. E recentemente a greve dos petroleiros contra o leilão de Dilma Rousseff. Elas demonstram que o papel dos vereadores, socialistas e revolucionários é fazer ecoar dentro do parlamento a voz da classe trabalhadora das ruas. E mais do que isso, é estar junto na ação direta da classe trabalhadora e da juventude. Quero desde Aracaju, juntamente com nossos militantes petroleiros em Sergipe e Alagoas, apresentar o nosso apoio irrestrito e repudiar veementemente as denúncias antidemocráticas feitas pela direita reacionária contra estes companheiros. Nos colocamos à disposição para realizarmos uma campanha nacional em defesa dos seus mandatos em nosso Estado, votando moções e realizando atos que exijam a suspensão dos processos na Comissão de Ética da Câmara, para que vocês possam seguir cumprindo o papel de tribunos populares, mesmo que isto atraia o ódio dos ricos. Mas vocês estarão ganhando o apoio e a admiração da classe trabalhadora. Contem conosco. Um abraço socialista e revolucionário. E aí Obrigado.